O campo florestal de Lino e Rio do Norte está situado na rua Coronel José Nunes, bairro João XXIII, número 953. O espaço público foi uma doação do prefeito Estevam Remílio Freitas ainda no ano de 1951 e, ao longo do tempo, o local vem sendo preservado pela população de Lino e Rio do Norte. A última reforma aconteceu no ano de 2017, que contemplou a revitalização de instalações internas e o replantio de árvores nativas da região. O parque repleto de plantas da Caatinga mede cerca de 3,7 hectares, somando-se 37 mil metros quadrados. O ambiente é bastante visitado pelos habitantes da cidade, que conta que, nos três períodos do dia, cerca de mil visitantes frequentam o espaço público. O local é usado para diversas atividades. atividades físicas, caminhadas, esportes, estudos, pesquisas, fotografias. E também serve para estudantes das escolas do ensino médio e fundamental apreciar a natureza e realizar estudos da mata Caatinga. O local dispõe de uma fauna e uma flora regional, que tem servido para pesquisas de alunos do ensino médio e universitários. Entre os animais que abrangem a alha, é possível nomear o tatupeba, cobras, iguanas, soninhos e outros. Quanto às plantas, pode-se contemplar a algaroba, o juazeiro, o jucar, a mutambeira, o sabiá e a planta acima do Ceará, a carnalbeira, entre muitas outras. A área verde da cidade é uma das únicas áreas preservadas no centro de Limoeiro do Norte. Contempla várias ruas e bairros da cidade. O ambiente é adequado para a realização de atividades físicas, atividades culturais, atividades de pesquisas, de lazer e de contemplação da natureza. Um excelente local para ser visitado em Limoeiro do Norte. Tchau!